Daniela Bessa veio do Porto e tem que regressar às suas casas e às suas famílias. Não podemos continuar, com grande pena a nossa, de modo que, além de agradecer, agradecer a sua repitida e a sua repitida, a restaura é parada para o seu bispo, com o que nos dará preferido em algumas palavras. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Certamente não esperam de mim uma palavra de longa, de síntese, que gostaria muito de fazer, pelo tão rico conteúdo de tudo aquilo que aqui ouvimos, mas esperam de mim, e é este o meu dever, uma palavra de gratidão. Quero agradecer ao Sr. Professor Daniel Bessa, ao Dr. Manuel Carvalho da Silva, ao Dr. Lino Vinal, esta disponibilidade para estarem connosco hoje, nesta sessão de debate sobre economia em um lucrário oportunidades. A presença do Sr. Daniel Bessa e do Dr. Manuel Carvalho da Silva, trouxeram-nos não apenas o contributo e o valor da sua reflexão, mas também a grandeza e a beleza do seu testemunho ao serviço deste tema, desta causa e, sobretudo, das pessoas e do nosso país. Agradeço-lhes por isso, esta presença, esta reflexão e esta partilha. Agradeço ao Dr. Guglino Vinal, esta disponibilidade para moderar esta sessão de debate e, por isso, muito obrigado pelo contributo que nos trouxe também. Não era possível a realização desta sessão de debate sem o trabalho da Comissão de Ocesana da Missão Jubilar, porque foi desde há muito, pensámos que este seria um contributo essencial para vivermos a missão jubilar ao longo deste ano. Agradeço-lhes por isso ao Padre Francisco e a toda a Comissão de Ocesana da Missão Jubilar esta despicácia que, em conjunto, vimos, recebemos e sentimos como um dever e um serviço que estamos à nossa diocese, trazendo a este dia e a esta cidade este tema e as pessoas que convidámos. Agradeço-lhes à Comissão de Ocesana de Justiça e Paz, que integrou a preparação desta sessão de debate, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Manuel de Oliveira e Sousa, e de todos os membros da Comissão de Ocesana de Justiça e Paz. É também esta uma missão e uma função destacada e importante deste serviço que prestam à Igreja. Quero agradecer ao Aciprestado de Águeda. Escolhemos neste itinerário que vamos fazer, e percorrendo a diocese, presto a um Aciprestado de Águeda. Ao Padre Júlio Granjeia, a Acipresta e a todos quantos fazem parte. Sacerdotes, comunidades religiosas, diáconos, leigos, deste Aciprestado, nas suas diversas comunidades cristãs. Escolhemos este tema e escolhemos este Aciprestado por nos parecer e sentir que aqui, como dizia também o Sr. Daniel Bessa, se realiza e constrói num jeito de empreendimento, de turismo, com serviço à economia e ao mundo operário na nossa diocese. Obrigado por isso. Mas não seria possível esta sessão de debate sem a presença de todos vós. Viestes alguns de muito longe dos estranhos da nossa diocese para aqui estar-se nesta noite. Por bem emprego destes este tempo, e valiosa é a vossa presença e o vosso contributo, para que aquilo que aqui ouvimos e aquilo que aqui aprendemos e refletimos se possa espalhar e multiplicar em valor, em trabalho e em serviço à causa do bem comum na nossa diocese. Ser igreja em missão jubilar é ser capaz de ir ao encontro das pessoas, nos seus lugares e nos seus problemas, no modo e no jeito como nos chamamos de Papa Francisco. Não tínhamos medo de ir às periferias, não tanto e não só geográficas, mas no campo e no conteúdo da reflexão, no valor das propostas e nos desafios dos problemas que hoje vivemos e com os quais nos confrontamos. Esta sessão debate foi um grande serviço e através dos intervenientes quisemos prestar à verdade, como aqui foi sublinhado, à esperança que continuámos a alimentar e nem outra coisa nos pede e nos proporciona a nossa fé, é de esperança que temos de viver nesta hora, à justiça que temos de promover e de realizar e ao diálogo social como o caminho paradigma do nosso viver comum. Mas esta sessão debate foi, sobretudo, um serviço às pessoas, sejam empresários, sejam trabalhadores, sejam desempregados, sejam famílias numerosas, abraços com acrescidas dificuldades, sejam idosos, sejam crianças ou jovens que veem às vezes com muita perplexidade o seu futuro. E porque de serviço se trata, esta sessão debate foi um momento de vida em igreja que sobe. Ficam-nos certamente algumas questões em aberto. Não encontramos, nem era essa a nossa pretensão, resposta para tudo. Não porque as respostas não sejam possíveis, mas porque as respostas dependem do nosso esforço concreto a realizar a partir de agora. E perguntas surgiram aqui que exigem essas respostas e este compromisso. Que desigualdades e injustiças estamos dispostos a superar e a vencer? Que caminhos de diálogo social e de justiça e paz estamos dispostos a percorrer? Como pudermos ser cada vez mais portugueses e europeus sem deixarmos cair a nossa ligação histórica ao sul e aos continentes da África ou da América ou da Ásia e aos países da expressão portuguesa? Como pudermos ser justos sem esquecer que devemos ser solidários entre pessoas, entre grupos, entre comunidades e entre povos? Como devemos ser mais responsáveis sabendo que o futuro depende mais de nós do que do lamento diante da crise ou da queixa perante os outros? Esta sessão de debate é finalmente um convite. Um convite a uma melhor vivência do Evangelho. não esqueçamos a beleza da parábola que Jesus nos contou do administrador que passava pela praça pública a várias horas do dia e viu desempregados à espera de trabalho. Chamou os primeiros e comprometeu-se com eles a pagar no ordenado inteiro. Veio depois e encontrou mais desempregados. Chamou-os também porque ainda havia lugar na sua vinha. no fim do dia deu a todos igual salário. Não porque me disse as horas do trabalho que fizeram mas porque era justo o salário prometido aos primeiros e porque era necessário igual salário dado aos úteis. Esta sessão de debate foi um convite ao melhor conhecimento da doutrina social da Igreja. aqui foi referida a importância a experiência e o compromisso aprendido nos campos da vivência cristã ou eliminada pela doutrina social da Igreja. Foi um convite finalmente a sermos criativos no desenvolvimento empresarial a trabalharmos para aumentar os salários àqueles que menos ganham a valorizar o trabalho como espaço de dignidade e de realização humana. E porque esta sessão de debate foi um convite tem de se transformar agora num compromisso e num propósito. Saímos daqui para sermos mais justos mais solidários e assim seremos mais cristãos. não posso esquecer e nem deixar de agradecer a todos quantos ajudaram a realizar também esta sessão de debate do trabalho discreto com os discuteiros os alunos de educação moral e religiosa católica os alunos do conservatório ou aqueles que estiveram ao serviço do som neste auditório dos setas. esta hora que aqui vivemos e que esta noite que aqui passamos possa ser assim anúncio de novos dias onde a economia e o mundo operário e o mundo do trabalho encontram na igreja espaço não só para serem analisados e refletidos mas para serem construídos com mais justiça e mais solidariedade. Obrigado a todos e muito boa noite. Aplausos Aplausos